Apoderar-se de si Cada um, cada qual Resgatar o júbilo Resistir e ser plural Repartir o acumulo Apoderar-se de si Remediando o passo Convergir no olhar Nosso brilho e fúria Conceber, conservar A guerrida entrega Nesse nosso desbravar Emanemo-nos amor Até quando suceder De silenciar O que nos trouxe até aqui Nada melhor virá Nada melhor virá Apoderar-se de si Recombinando a tos Não sou quem estou aqui Só um instante passo Cada um, cada qual Resgatar o júbilo Resistir e ser plural Repartir o acumulo Apoderar-se de si Remediando o passo Convergir no olhar Nosso brilho e fúria Nosso brilho e fúria Conceber, conservar A guerrida entrega A guerrida entrega Nesse nosso desbravar Emanemo-nos amor Até quando suceder De silenciar O que nos trouxe até aqui O que nos trouxe até aqui Nada melhor virá Nada melhor virá Nada melhor virá Me errou Apoderar-se de si Remediando o passo Remediando o passo Remediando o passo Remediando o passo Amém